O que é isso? 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 bolas de contou sabe ação a farm está igual o seu desgraçado não tem muito fazer não viu a merda vou acabar no base gastando meu tp E aí 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 Caralho, vocês viram que eu freezei o cérebro? Queria comprar o item, não deu pra comprar a bota. Eu não sei por que as pessoas não dão TP no Minion, ele me zoniaria, é muito fácil das dar TP no Minion. Hoje em dia o TP no Minion e na torre é a mesma coisa, não é? Por que é que as pessoas não fazem isso constantemente? Ele tá com o mesmo time de item que eu, a diferença é que eu tô com uma vantagem e uma bota. E ele tá com uma vantagem e uma coraça de pano. Seu W para recal? Não, não, não. Mas ele enxerga o cara nas moitas, entendeu? Eu sou o seu goleiro. Ai. Ele tá com farm bem mais do que eu, considerando que ele ganha de mim, não é? O que vocês acham? Que eu tô enganado. Tiroflex que você nunca ganha E a weirdo funda A shipwrecked unhost A repoblagem won't fall Eu ganhei, tinha ganhado sem flashar, mas eu desesperei e flashei. Acri flash. Meu maior erro de jogo é esse, mano. Esse era o K-Drag. Bem jogado por parte dele. Eu já tinha ganhado a troca. Tô mentindo. Aí o que eu faço? Taca o flash junto que eu desesperei. Eu já tinha ganhado a troca. Eu sou uma anta mesmo, né? Eu sou uma anta, mano. Se tivesse de ghost, não. Ghost é ruim. É melhor flash. Isso aqui é misplay meu, gente. Não é outra coisa. Eu já tinha ganhado qualquer troca. Aí vai lá no flash. Mas o que eu vou dizer pra vocês, cara? É esperado que você perca. Tá? De trindar merda contra Renekton. É esperado, entendeu? É muito esperado, inclusive, isso. É a coisa mais normal. Depois você começa a ganhar dele. O ruim é que, mano, eu realmente... Devia ter, sabe... Eu já tinha ganhado a troca contra ele. Eu já tinha ganhado a troca contra ele. Eu já tinha ganhado a troca contra ele. Eu já tinha ganhado a troca pra eles. Eu não pego lá. Eu já tinha ganhado a troca contra ele. Eu really don't understand. O que você fez em mim? 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 Por que você fez em mim? O que você fez em mim? Eu não queria me oferir em mim. Não, 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 menino. Merda. Ok, deixei alguns que eu sou humilde. Pro Malzahar. Eu sou humilde, tá, mano? Tantinho. Sua equipe destruiu. Um aliado que foi eliminado. Um aliado que foi eliminado. Um aliado que foi eliminado. Eu sou só dois, tá, Worf? Olha a torre. Olha as duas torres perdendo o mínimo. Um aliado que foi eliminado. Desde que foi eliminado. Sim. Descimal Fire não tá muito bom, não. Será que ganha já do Renekton? Acho que não. Vai demorar pra ganhar dele. Tô com mais EVA que ele, no entanto. Acho que tem pessoas aqui. Não ganho dele dos Life Shield. Ele vai parar meu TP. A gente fez o drag? Fez. Tá worth. Eu não consigo, cara. Preciso da Air Force Shield. Eu não bordo. Eu não bordo. Agora quem deu flash... Ruim foi ele. Bom mas meu time todo já ta aqui no mid. Hai... Bengares de over extend. Kero ai feio isso aqui. Saiam com uma Okai essa desgraça. Tô forte! Faz Gume do Infinito? Eu sei que vocês estão falando pra eu fazer isso. Mas não sei, eu tenho que ver o que esse herói de novo faz, gente. Tem nem nada que vocês estão falando pra mim de Gume do Infinito. Eu vou pensar no caso de vocês, tá? Qual a vantagem do Proxy? Farm. As lanes ficam pressionadas pro lado do time inimigo. São várias coisas. Espada do Rei com o Tiamat não combina não, mas eu concordo que o Tiamat seria bom. Como desquem. X apertou um R. . . . . . . . . . O que é que eu estou muito precipitado? Eu tô muito transitado Eu tive Life Shield pra ganhar dele, mano Eu tô muito estúpido em fazer Life Shield Os caras não sabem brincar Ele mostra pra você quando me solo Aí eu mostro pra você quando eu solo ele Aí ele me mata de novo Eu mostro pra você quando eu solo ele Aí ele me manda interrogação só, sabe? Eu acho isso mó Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sabe? Os caras não tem noção de brincar, né? Aí mostra uma interrogação, tipo... Eles mostram uma interrogação quando eu sou solado por ele, sabe? Brincando aí vai e mostra uma interrogação Tipo... Esse aqui não vai aguentar o late game, isso é fato Deixa eu fazer Life Shield e parar de reclamar que eu preciso de Life Shield Faz o Gumi Faz o Gumi Amazando um pouco de sorte nas suas plays Não tá critando É... Eu também sinto que eu não critei tanto, não Olha a build do Renekton Ele tá bem escravão Ok, gastaram Flash Deixa eu ganhar um pouco de Fúria Que isso? Que isso? Que coisa é essa? Esse negócio andando Dano em área aqui, hein? Entre na merda e vai estompar Penta aqui o meu, ganhei Penta aqui o... Caralho, que OP essa coisa feia Mano, eu vou comprar A gente vai comprar esse herói Eu vou jogar um... Um modo de treino rapidão Que esse boneco aí, mano Que essa coisa faz? Coisa forte Não tem muita que ele faz Ih, meu gente Mas treina a merda que é de Deus Me fala um que dá a merda melhor do Super Brasileiro Que eu faço de treinar agora Tô brincando Que eu faço de treino Tô brincando Eu não me acho Que meu doutrina mer bom Também não Continuar puxando aqui então A gente fez o drag Engraçado Eu consegui fazer essa torre aqui Sem precisar me preocupar Dela me bater Olha isso Isso vai ser Ah, cara Não Eu consegui fazer essa torre aqui Ah, você não upa ult não Não Não, não precisa de upa ult não, meu querido Eu sou o Speedor Você não é 3 O sentimento Não, não precisa de upa ult não Não Deu Deu Um Demige Um Ou Primeiro Os decente viver primeiro aí olha que delícia é que se completar dois itens em ao mesmo tempo tão preparado pela mágica ó vou me mata eu não sei que o pico me faz com esse bicho feio aqui olha mas o que eu fazer não peraí ó a mágica um bom ó ok se ganhar fazer gumi com isso da hora esse herói prontos ganharam fez gumi eu queria fazer esse river tá não tô brincando uma mesa gastou o último que coisa bonita isso faz eu vou terminar o jogo eles podem ficar parecido não tinha útil essas horas é bom paul ulti né a toque em alguém tem meu jogo não bom telep é verdade vamos concentrar que fatia não era só um inibidor e ali lá eu também puxei bastante eles e tá com uma coisa diferente já tem que ver que se guerra e novo faz depois eu vejo ele nem eu consegui talvez nem a torre consegue levar bom eu só o renec então agora né óbvio de dele ele vai ficar aquele crocodilo ruim que a gente empate costuma sempre deu e a sua vai encher saco esse jogo no entanto mata na minha aprendida é faz split e olha o gumi mato comprou o orc e que você comprar o orc que é isso o orc o que eu tenho que fazer aqui ah o ato o nosso da 30 agora entendi compensa fazer isso então agora que eu vi entendi e vai me caetano compensa não eu vou puxar isso aqui é eu entendi já entendi gente que dá bofo para o gumi eu entendi eu entendi vou fazer isso aí quando eu vou na base vocês acham que compensa eu ficar splitando nesse caso nossa eu quase matei ele hein eu não sei se 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 eu Ah, eu já fiz Ah, então ok Meu Deus, não tem nem para fuzir agora Já O jogo aqui vai ser bem difícil Vamos continuar farmando então Próximo drag da Oceania Ele é bom para a gente, mas Para mim não é Geralmente esse drag que dá mana, ele é bom para heróis Que usam mana, né, que dá mana em vida Eu não vou beneficiar muito desse dragão Seria melhor Das nuvens, ou montanha, ou infernal Mas meu time pode ser bom Para um mago como o Malzahar Acaba sendo ótimo Eu só preciso terminar esse item aqui, mano Nem sei o que aconteceu, mano Só chegou um e a sua Meu filho, você não aguenta eu agora, não Vou mostrar a maestria agora Eu quero ver se... Não, tá brincando Vou poder gastar seu flash, meu filho Flashes massivos foram gastos E ultis É com vocês Vocês ganham o time Ajuda o Pob Freedom Ó, chegou uma coisa bonita Ah, 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 ah Cadê seu flash aí? Não Aperta R, Malzahar Ah, tá sem ult Qual é a música? Me lembra quando terminar esse jogo aqui, tá? Eu tenho a playlist A música, eu não... Eu vou apertar Alt Tab agora Vou mandar pra vocês no chat aí A catela trava Ó, mata o Mild Pronto, mandei aí no chat O link da música Mas vocês perderam a kill Ô, eu quero critar esse Yasuo de novo Eu tô gostoso de matar Yasuo Que herói vocês mais gostam de matar? Você tem prazer de ver ele morrendo Pra mim é Yasuo Cheguei critando Lulu também, não é verdade Poxa, mata Achava engraçado se reclamando Tem uma diferença, cara A reclamação minha ali Era muito chata, sabe? Ficava até Impossível x-stream, mano Mata, mas o Grato faz isso Mas aí que tá O Grato que me reclama Não é aquela coisa forçada Ou Ou sem graça, sabe? Ele fala do jogo em si Eu Eu ainda faço desse jeito Que é de boa Mas tinha as vezes Que eu pegava pesado, entendeu? Eu não quero ser assim, mano Então hoje é o terceiro dia É que eu tô tentando Manter essa atitude positiva De Não dar rage Não reclamar Não falar mal de ninguém Em questão de falar mal, cara Eu já não falo mal de ninguém mais Fico feliz com isso Mas é o terceiro dia Entendeu? Deixa eu pegar esse Red Tem um Ard Tem um Ard Eu vou falar sobre isso no futuro Quando eu sentir Daqui a uma semana Mas eu posso contar Eu quero ver se eu realmente consigo Manter desse jeito Porque não adianta eu falar pra vocês Se eu não vou conseguir mudar, entendeu? Eu quero matar o Renekton Agora eu vou continuar forçando alguns nomes Aquamina, Araúto, Renekton Que nem, posso? Que fera Por exemplo Esse mocinho aqui Ele tá morto, tadinho Quem deu o sub? Deixa eu ver Caralho, eu não mato ele ainda não Eu preciso de Deentração de armadura Deixa eu ver quem deu o sub DRZ4-2 Obrigado pelo sub de 5 meses, mano Muito obrigado Eu matei a XANA com 2 hits, né? Hakim Esse herói tanque, suporte e mata o Renekton Alguém sabe? Que herói feio Beleza, vamos fazer penetração É, sedenta Vai dar muito dano pro sedenta É verdade Mas eu vou fazer penetração de armadura É que o Renekton tá 12,5 Bastante de farm, velho Tem que lembrar disso Eu não é Renekton fraco E o do exército Terço Diário Todo mundo Há Sete Diário Amém Tanto morte Um Cl お Inclusive Têm Positiva Faz Fluminense Un O Part Têm Me incendi, Clito. Espera eu puxar top hard, please. Esse é o meu herói. É, quando eu fizer pra entração, aí eu quero ver. O que você fez com o leitor de almas, Mato? WTF? Galera! Toda hora tem essa pergunta no chat. Colhedor de almas é essencial pra trim da merda? Porque você kaita muito, seu E volta toda hora. Você ganha o down reduction com isso, 30%, entendeu? Então esse é o motivo. Eu já notei que toda hora o pessoal fala isso, essa pergunta. Não sei se seja bait ou troll. O que vocês acham? É bait ou troll, é legítimo? Deixa eu fazer esse item aqui, pra penetrar hard no moleque. Não quero dar TP, não. Melhor eu puxar esse mid primeiro. É, eu vou fazer carrasco esse jogo. O carrasco e o negócio. Esse crito meu. Aqui eu vou puxar o mid, eu acho que é melhor puxar o mid. 1.100, 1.010. É legítimo, né? Tronão, é aqui com mais pessoas, não é verdade. Mas esse é o motivo. Penta aqui o meu. É, ganhei. Acabou o jogo. Não, não, eu tô brincando. Eu tô ambulando com o kite, mano. Ok, trolei, gente. Alguém me explica o que meu herói fez aqui na teamfight? É muito kite, deve ficar na backline. Foi mal, trolei. Trolei. Meu time tá certo em pingar, eu tô recuando e tal. Eu precisei ter pra penetrar, mano. Por que os caras tão fortes, né? Eu trolei, eu trolei. Eu assumo. Tô com vergonha. Minha vida continua. Quantos drags a gente tem? Dois do seno. Era melhor ter ido ver o filme do Pelé, né? O problema da Mera é esse. Muito kite. Nesse caso, o Spalor do Rei acabou sendo a build melhor pra ele, sabe? Essa build aqui, ela é boa teamfight. Mas quando você fica tomando kite... Nossa, tem tanta mão hard ali, mano. Você acha que eu devo ficar splitando? É troll, isso? Nossa, que dano foi esse? Ganhamos. Param. Vambar, eu vou dar... Vou dar... Ajuda pro meu time. O problema da Mera é esse. Quando ele toma kite, o bicho fica inútil. Ele é 8x8, ele é teamfight. Late game, principalmente. Ah, que bando de palhaços. Não deu tempo dele apertar a R. Nossa. Acho que não tem um AV Clear, não. Ai. Estranho, dá pra terminar? Não vou, não vou pra cima na teamfight. Eu quero esperar, não vou. Se eu for, eu morro. Se a gente perder a teamfight, a gente perde o jogo. Não dá pra ir. Nice. Recua. Vou bater em quem eu posso aqui. Até meu FPS diminuiu. Graças a Deus. GG, bom jogo, bom jogo. Vocês tiraram algo na Netflix junto com o chat algum dia? Tem outra plataforma que é permitido isso. É, mas eu não farei isso, mas eu não acho certo isso. Acabou o jogo. Vocês acham que eu fui mais... Eu fui carregado nesse jogo. Carreguei ou fui estável? Eu acho que fui estável, mano. Eu acho que eu fui estável. O que vocês acham? É... Eu tenho que parar de fazer essa build estranha pra terminar merda. Entendeu? Não vai dar pra terminar o jogo. Merda. Falecia demais. Vou fazer essa build, cara. Torcer pelo melhor com ela. Não sei se é que eu pensava ainda essa tia mate, hein. Mas essa cimitarra aqui é essencial. Como eu tenho drag... Mano, eu preciso fazer o drag logo. Eu achei que eu estava de tia mate. Aí eu apertei o número 3. Aí eu usei o QSS sem querer. Beleza. Nossa, eu tenho que trocar o lado. Eu vou pôr no 5. Porque eu vou ficar apertando 3 aqui, ó. Também que eu não posso perder nada. Falei, mata o seu saco de bosta cadeirante. Tô mãe, ajuda a fazer cocô. É o quê? Não? Que pesado isso. Eu não sou cadeirante, não. Ok, vamos fazer backdoor, então. Vou dar TP aqui. Ai, tá de TP. Coisa chata, né? A impressão minha eu carreguei essa teamfight. Ai, não. Tô brincando. Sub, sub, podem spamar mata-mula, por favor. Ah, é, o tringue estava exposto Bom X9 já suou, os caras pedindo de importar Tirei dois de Team Fight Então eu carreguei Vocês estão preparados pra ver o dano Que eu casei nesse jogo? Vocês estão preparados, mano? Cuidado, vocês vão ficar impressionados com esse dano Sério Eu fui, não só eu fui top damage Como o dano foi, ó Ficou na estatafera, cara Vocês vão ver, ó Estão preparados ver o dano? Eu vou honrar o Fidon Vocês estão preparados ver o dano? Quem quiser entrar no grupo do Face Nossa, mas só o grupo Face Tá Não que você tenha jogado bem, né, Renekton? Perdeu o lane pra porra do mata Tenha vergonha na cara Eu não Por que que eu, cara, quando fala isso Eu acho que é mais elogio do que crítica pra mim, mano Olha isso Não se tem jogado bem, né, Renekton? Perdeu o lane pra porra do mata Tenha vergonha na cara Por que que eu acho que isso é mais elogio Pra mim do que crítica, mano? Ainda não se tem que fazer o vídeo do motor normal Porque é que eu acho que você é mais o erro que...